Olá, estou aqui com o Fernando Madureira. Fernando, um grande prazer estar com você e também hoje colaborar e também compartilhar com todos a grande missão que o Grupo Cozã busca para trazer os melhores talentos para trabalhar com você. E também oferecer uma boa carreira. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Prazer aqui estar falando sobre esse tema. Super importante falar um pouco mais sobre a Cozã. Quem é a Cozã? Que grupo é esse? Então, falando de carreira aqui, até pra dividir um pouco com os nossos colegas aí, o Grupo Cozã, ele é muito atrativo no sentido de que nós não somos uma única companhia. Então, já começa por aí. Nós temos aí várias empresas dentro do grupo, cada empresa tem o seu desafio, cada empresa tem o seu negócio, cada empresa tem a sua TI. Então, imagine 18 empresas quase praticamente. Já até perdi as contas aí da quantidade de empresas que o Grupo Cozã já está atuando e lançando aí no mercado. Então, imagine que cada empresa dessa a gente tem uma TI diferente, a gente tem o CIO para cada uma delas, a gente tem uma estrutura de tecnologia para cada uma dessas empresas. Então, isso já traz uma gama aí de opções, um leque de opções de carreiras em mercados diferentes, em negócios diferentes até. Então, a gente está falando de uma empresa ali de energia e renováveis, uma empresa de lubrificantes, uma empresa de logísticas e trem, uma outra empresa da parte de gás. Então, isso já traz uma mescla muito grande e mundos diversos no nosso dia a dia. Então, isso para mim já é algo excelente no sentido de que o nosso dia a dia nunca é o mesmo. Então, hoje a gente fala de segurança na área de gás, no segmento de gás. Amanhã eu falo de segurança na parte de transporte, depois eu volto para falar da segurança de gás de novo, depois eu vou falar segurança ali no mundo de energia, depois no mundo de lubrificantes. Então, isso é o que eu acho de mais atrativo, o mais legal disso tudo, né? Mas eu vou deixar um pouquinho para a Irina contar um pouquinho mais para a gente do que a gente tem aí de carreira, de grupo e quais são as oportunidades que a gente está aí pensando, atuando e lançando essas oportunidades para atrair cada vez mais profissionais aqui para o grupo. É com você, Irina. Fala, Fernando. É isso aí. A gente tem uma série de oportunidades de carreira aqui dentro da Cozã. Como você já mencionou, nós somos um grupo que tem diferentes empresas embaixo e empresas de diferentes segmentos, né? E eu acho que o mais legal aqui dentro é que a gente tem duas grandes chances, né? Uma que é de transitar entre esses diferentes negócios, que dá uma visão sistêmica muito incrível do que é o mercado de fato. Como você falou, a gente está ali no negócio de óleo, a gente está no negócio de energia, a gente está no negócio de ferrovia, né? A gente está no negócio de gás. Então, são múltiplos negócios dentro da infraestrutura do Brasil, né? E tem uma outra coisa muito legal que acontece aqui dentro, que é a chance de transitar entre diferentes áreas. Então, pega o meu exemplo, aqui eu sou uma química no RH, né? Então, química com histórico de vendas trabalhando no RH. É muito interessante porque, às vezes, no seu dia a dia, você vai tendo contato com uma área que, às vezes, é só cliente. Você fala, poxa, mas eu queria seguir carreira por aquele caminho, né? E aqui, sim, é uma possibilidade. Para a gente, os valores mais importantes são os relacionados ao nosso DNA, os relacionados à nossa cultura e, obviamente, os relacionados à atitude das pessoas, né? Então, a gente fala muito de Learning Agility. Quem tiver Learning Agility aqui consegue transitar por onde quiser. Bom, como a Irina citou, ela mencionou sobre a missão que o Grupo Cozã tem em mãos para coordenar todas as partes estratégicas e também inovadoras do grupo. Porém, sem talentos, isso se torna uma missão quase impossível. Fernando, pode criar para a gente qual é a estratégia para a gente trair esses talentos para ajudar nessa missão? Bom ponto, Rafa. E só para complementar um pouco do que a Irina comentou ali, né? Até para o público aí ter uma ideia um pouco mais de Cozã, né? Nesse sentido. Então, se nós fôssemos, por exemplo, um país, né? Nós seríamos o segundo maior produtor de açúcar no mundo, né? Então, são informações que a gente nem faz ideia. Então, nós também, como o Grupo Cozã, movimentamos pelo menos 50% da economia do Brasil, né? Nos nossos trens. Então, isso nos dá orgulho. Isso, para mim, é um dos grandes pontos de atração, né? Que a gente gosta de passar isso para todos, né? Ter oportunidade de trabalhar em uma indústria, né? Numa empresa que realmente faz parte do desenvolvimento do Brasil, né? Isso, para a gente, é o que dá o nosso orgulho. Nesse sentido, pegando o gancho de infraestrutura crítica, para nós também é um grande desafio, né? Hoje está muito difícil da gente achar profissionais de cyber com experiência no mundo industrial. A gente sabe que isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Então, a gente gosta muito de provocar a oportunidade e fazer um outro approach. A gente quer que profissionais que já conheçam o de cyber, por que não vir para esse mundo de segurança industrial, né? Fazer uma proteção de cyber num trem. Fazer a proteção de cyber num parque de bioenergia. Fazer uma proteção de cyber num distribuidor de gás. É uma quebra, né? De paradigma, praticamente, né? E é um mercado que está bombando nesse sentido. E a gente sabe que é um mundo que está sofrendo muitos ataques. E daqui para frente vai sofrer cada vez mais. Então, o mundo industrial, ele acaba sendo muito exposto. E, ao mesmo tempo, a gente não tem profissionais ali formados em segurança nessa área. Então, a gente quer unir a atração, né? Desenvolver essas pessoas junto com a gente, né? A COSAN tem muito da gente querer desenvolver as pessoas aqui dentro. E dar essa oportunidade para a pessoa se desenvolver aqui e fazer a carreira dela. Mas essa parte eu vou deixar um pouquinho para a gente contar depois. Pegando um pouco desse gancho também, qual a outra agenda que a gente também usa muito aqui e gosta de falar e tem orgulho de falar? Apesar de sermos uma indústria e atuar aí no setor crítico do Brasil, na infraestrutura crítica, nós temos também uma agenda muito grande de inovação. Então, algumas pessoas nunca imaginam que, poxa, numa indústria como a COSAN tem também uma agenda digital, também tem uma agenda de inovação. Sim, nós temos hubs de inovação, alavancar desenvolvimento aí com startups, né? Então, a gente tem na Raizem o Pulse, por exemplo. A gente faz parcerias com várias universidades. Tem a Universidade Raizem, por exemplo, né? A gente tem outro exemplo bom que é na Congas, a gente tem o Plug, né? Na Congas ali também, que tem uma agenda digital desenvolvimento e inovação e criar novas soluções digitais. A gente tem no grupo, por exemplo, empresas, onde o nosso negócio é praticamente digital, como a Trise, por exemplo, né? Que é a maior app dos caminhoneiros no Brasil. Então, é uma gama que a gente acaba misturando, né? O mundo industrial, infraestrutura crítica, a gente está preocupado, né? Que o mundo está sofrendo muito ataque nesse sentido, mas a gente não acha profissionais, né? E isso não é novidade. É uma realidade. É uma realidade, né? Mas a gente consegue também usar a agenda digital e de inovação para atrair mais pessoas nesse sentido. E talvez essas pessoas de um mundo mais digital, de inovação, que já estão acostumadas, queiram embarcar com a gente num mundo industrial, né? Que é super diferente. Muito bom. A diversidade também faz parte dessa agenda, já que é o coração de qualquer empresa para poder fazer essa missão acontecer. Como a COSAN é um grupo especial e ela é patrocinadora da ONCE, o que o grupo COSAN tem feito para atrair a diversidade e mais mulheres para a área de cibersegurança? Legal, Rafa. Esse é um outro ponto muito importante, uma agenda que a gente leva muito a sério aqui no grupo. A COSAN tem uma agenda de diversidade fortíssima. A gente leva isso muito a sério, motivo pelo qual a gente decidiu aí patrocinar a ONCE. E a gente tem orgulho de ser patrocinador, até porque a falta de mulheres nesse mercado, a gente sabe que está bem difícil, né? E a gente quer incentivar isso cada vez mais, porque a ONCE tem ali uma pegada muito de desenvolver mais profissionais, ajudar mais mulheres a se interessarem por essa área também, mas ter toda a parte de formação, capacitação. Então, isso para a gente é um motivo de orgulho. Mas eu vou deixar a Irina falar um pouquinho sobre diversidade. É com você, Irina. É isso aí, Fernando. Agora é um assunto que eu adoro, né? A questão de diversidade. Sim, a gente está trabalhando muito forte aqui dentro do grupo com diversidade em todos os aspectos, né? O nosso grande foco este ano tem sido o gênero, né? Então, a gente tem focado muito em atrair mulheres, né? Não só atrair, mas reter também. Não sei se vocês conseguem ver, mas, né? Minha barriguinha aqui. Estou grávida, estou super bem, grávida, acolhida e me sentindo muito bem aqui dentro para viver esse momento. Eu acho que isso só é possível em virtude de tudo que a gente vem fazendo nos últimos anos aqui dentro da companhia. Dentro de cyber, especificamente, a gente está indo com muita sede ao pote, atrás das mulheres de cyber. A gente está fazendo diversas parcerias, uma delas é com o ONCE, né? Para tentar, de fato, atrair as mulheres da área de cyber para dentro da COSAN. Mas esse é só o começo. A gente vai, com certeza, focar em todos os públicos, né? A gente quer uma representatividade muito grande aqui dentro da companhia, porque a gente entende que só assim a gente, de fato, vai conseguir traduzir as necessidades dos nossos clientes. Bom, então, como a Irina bem disse e explicou ali a agenda de diversidade que nós temos no grupo, só para complementar, por sinal, nós temos uma colaboradora recente, recém-chegada aqui no grupo, COSAN, a Milena. E eu acho bem bacana a gente ter um depoimento dela, né? O porquê que ela escolheu o grupo COSAN. É com você, Milena. Olá, Fernando. Tudo bem? Meu nome é Milena Barbosa. Estou aqui no grupo COSAN praticamente na minha segunda semana. A ideia de eu ter vindo para o grupo realmente é imensidão de oportunidades, crescimento e, acima de tudo, estar próximo ao negócio e tratar sobre segurança da informação. Um assunto extremamente relacionado nos dias de hoje. E a minha expectativa é não só trazer engajamento, crescimento e conscientização para todos os nossos colaboradores, não só no dia a dia corporativo, mas também pessoal. Então, eu espero prosperar e crescer no dia a dia do negócio. Obrigada. Muito legal, Milena. Esse depoimento para nós aí dá mais orgulho ainda. Então, espero que todos tenham gostado, tenham conhecido um pouquinho mais de quem somos, quem é o grupo COSAN. Então, isso nos dá muito orgulho. Espero que isso atraia cada vez mais jovens talentos, principalmente. A gente tem que pensar no futuro. Então, tá aí. Fiquem de olho. Nós temos várias vagas, oportunidades acontecendo o tempo todo. Fiquem atentos nos nossos canais, Instagram, LinkedIn. A gente tem outros meios aí que a gente está sempre divulgando. E agradeço a todos pela oportunidade. Rafa, obrigado. Obrigado, Fernando. Prazer estar com vocês e agradeço também essas oportunidades que são criadas para todos. Aliás, busquem saber mais. Obrigado, pessoal. E aí E aí E aí E aí